E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Mobile e a possível vinda dele aqui pro Brasil, beleza? Porque, pra quem não sabe, os servidores oficiais dele é na Tailândia. Tailândia é a base deles, entendeu? É onde que eles criaram os jogos. E eu quero comentar com vocês algumas coisas muito importantes sobre o jogo, por que que ele ainda não veio pro Brasil, por que que não tá liberado a todo mundo, né? E se vai liberar pra todo mundo, mano, tem muitas coisas que a gente precisa de conversar. E é muito importante que, antes que esse vídeo comece, que você deixe o like, que você se inscreva no canal, beleza? Vamos fazer esse apoio pro DNX aí na moralzinha, entendeu? Deixa o likezão, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações. Muito obrigado pela rapaziada que tá sendo nova no canal, que tá deixando o like, que tá se inscrevendo, porque, mano, a gente tá batendo algumas metas muito interessantes e eu tenho que agradecer vocês. Um beijo no coração de vocês, beleza? Bom, galera, então vamos lá, então. Vamos iniciar esse vídeo aí, espero que vocês gostem. E é o seguinte, mano. Bom, rapaziada, não tem muito... não tem, acho que dois meses atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre o que o CSGO Mobile ia vir pro Brasil, mas nesse mês, meio que eu tinha falado sobre o antigo CSGO Mobile, que era o Global Ofensivo Mobile. E basicamente, rapaziada, no que que eu citei nesse vídeo? Eu citei alguns fatos, alguns argumentos que eu já tinha feito com até algumas pessoas do Discord mesmo, né? O que que acontece, rapaziada? O pessoal da Tailândia meio que tava cagando pro CSGO aqui no Brasil. Até, mano, que tipo assim, saber que a maioria do público do CSGO Mobile seria aqui no Brasil, entendeu? Tipo, já teve... eles fizeram a votação lá de pessoas que estavam no grupo, né? Pra ver quais servidores que eles iam tá lançando. E nisso, mano, tinha mais o CSGO Mobile no Brasil, entendeu, rapaziada? O CSGO Mobile no Brasil estava dominando em peso, mano. Até que eles falaram assim, ó. É o seguinte, velho. Nós vai ver o que que nós vai fazer aqui pra liberar pra vocês. Mas, mano, até então, até nessa beta, porque eu acredito no seguinte, rapaziada. Porque entre esses meses que eles ficaram fora, que eles tiraram o jogo do Apo por causa do copyright que ele teve com a Valve, né? Porque não teve nada a ver com a Valve, não. É o CSGO da Valve, e sim um CSGO que eles estão criando com base dentro do CSGO, entendeu? Não tem nada a ver com a Valve, é só uma criação deles, entendeu? Então, basicamente, rapaziada, vamos pensar o seguinte. Se de lá pra cá eles não trouxeram a linguagem BR, pelo menos, porque é uma das que mais... Bom, rapaziada, basicamente, aqui, ó. Eu fiz uma pergunta bem simples pra rapaziada, que foi o seguinte, mano, ó. Galera, fala pra nós. Sejam sinceros. Qual a chance de 0 a 100 do CSGO Mobile vir para o Brasil? Inclusive, rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Vai aqui nos comentários e comenta uma porcentagem que você acha que o CSGO Mobile vai vir para o Brasil. Aí ele respondeu aqui, ó. Certeza, não sabemos. Mas que a maior parte do jogo é brasileira, se todos sabem. Só basta o jogo dar atenção, literalmente. 50% porque nada garantido ainda onde vai ser. Quero ver quando sai a versão global. As traduções tudo cagada. É foda, rapaziada. Quero ver o meu FPS. Se tiver em inglês, já tá bom. Ah, mano, não sei, pá. Imagina, se tem alguns vídeos do canal sobre isso, mano. Porque, tipo assim, rapaziada, a galera meio que, né, mano, tipo, não tem dessa, mano. Quando eu tô jogando o CS e eu caio no save do lagado, eu não gosto disso. Não gosto, entendeu? Nem entrou no game, ok? Eu também. Basicamente é o seguinte, mano. Eu peguei algumas coisas do próprio Discord deles oficialmente, entendeu? E eles mandaram da seguinte forma pra nós, assim. Caros Testadores, arroba V1 pra marcar todo mundo. Obrigado por mostrar o interesse e apoiar a missão origem. Que, no caso, é o jogo. Seja como o bairro. O dia 3 de junho será um grande dia. Pois o Testa Beta exclusivo da Tailândia estará disponível para os testadores da Tailândia, inclusive, né? Os servidores serão abertos apenas para a Tailândia desta vez. Aí que tá, rapaziada. Desta vez, mano. Desta vez. Então, mano, pode ser que vazou uma Beta aqui só nessa mensagem no Brasil, entendeu? E jogadores de outras regiões podem obter uma experiência de jogo abaixo na média se não residirem no país. Lamentamos qualquer inconveniente possa isso causar. Para mais detalhes, fiquem de olho nos nossos canais de notícias e contas de mídia social, entendeu? Já fiquei olhando já, mas não teve nada exclusivamente aqui pro Brasil, entendeu? Nada que fala, ó, Brasil vai ter aí pra vocês aí, mano, entendeu? Aí mandaram outra mensagem aqui também, rapaziada. Caros testadores, o teste da Beta missão da Tailândia na Tailândia está aberto, mas, por favor, seja ciente que no momento só está disponível para a região da Tailândia, entendeu? Então, mais uma coisa, rapaziada. Essa frase aqui diz tudo, mano. No momento, entendeu? Pessoas de outras regiões, além da Tailândia, podem não ser capazes de experimentar e testar a Beta em condições ideais devido a problemas de conexão, entendeu? É justamente o pinto. Lamentamos qualquer inconveniente que isso possa causar e incentivarmos aos usuários a aguardar a disponibilização de versão de teste em outras regiões. Tá entendendo, rapaziada? Tá entendendo? Tá entendendo, rapaziada, que vazou uma nova Beta aqui no Brasil, mano? Também contamos com o nosso adorável T-Lingués de Suporte, que fornecerá suporte aos testadores em Beta Suporte, no caso, a Tailândia. Apenas no idioma tailandês. Obrigado pela compreensão e devido-se testando. Bom, rapaziada, então pra gente finalizar, basicamente, só pra explicar pra vocês que, mano, o jogo vai sair pra Tailândia, vai sair pra alguns outros países, mas não é nada confirmado. Pode ser que tenha vazado uma Beta aqui pro Brasil, entendeu? Vazou uma Beta pro Brasil, vazou uma Beta pro... Pode ser, rapaziada. Pode ser que vai sair pro Brasil. Tem uma grande chance, né? Mas pra mim fazer esses vídeos aqui, pra mim continuar investigando, trazendo coisas pra vocês, eu conto muito que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixam o like, entendeu? Pra não perder os próximos vídeos, beleza, rapaziada? Então, se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos assim pra vocês, mano, deixa o likezão. Se inscreva no canal, caso você não tá inscrito, beleza? Que é muito importante pra mim. Então, se inscreve no canal, deixa o like, você sempre vai estar recebendo vídeos assim, nesse estilo. Pra vocês saberem quando o Switch Mobile vai ser lançado e etc, beleza, mano? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Danix vai indo por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! E aí